Cala a boca, menino, que seu pai logo vem, ele foi no cabula, foi comer jacamole, com a cabeça dura. Em 1973, o João Donato já tinha uma carreira de 20 anos com reconhecimento nacional e internacional. Mas ele decidiu fazer uma virada, uma nova fase no seu trabalho e lançou pela primeira vez um disco com letras em suas canções. O João Donato lançou o disco Quem é Quem em 73 como uma forma de superação pessoal. E é exatamente desse disco que a gente vai falar hoje. Eu sou o Zé, eu sou o Gui e essa é a nossa videoteca. Filho de um major da aeronáutica, o João Donato nasceu em agosto de 1934. E quando ele tinha 11 anos de idade, ele deixou sua terra e se mudou para o Rio de Janeiro, para onde seu pai tinha sido transferido. Desde pequeno, o Donato demonstrou habilidade com a música. Ele tocava acordeon aos 5 anos de idade. No final dos anos 50, o João Donato se tornou um instrumentista muito conhecido, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Ele trabalhou com Tom Jobim, João Gilberto, Moacir Santos, Sérgio Mendes. Mas como aconteceu com a maioria desses colegas de profissão dele, lá no exterior davam mais valor para ele do que aqui no Brasil. Então, nos anos 60, ele passou uma temporada de 6 meses nos Estados Unidos, gostou muito do que ele viu por lá. Veio aqui para o Brasil de volta, mas aí ele voltou para lá e ficou quase que 10 anos morando nos Estados Unidos e trabalhando lá com várias feras do jazz e tocando em várias orquestras. Nos Estados Unidos, ele lançou 3 discos. O mais famoso deles, que inclusive causou um burburinho lá na imprensa, foi o Abed Donato, lançado em 1970 por um selo lá da Califórnia. O disco foi gravado em Los Angeles e trazia funk, piscodelia, soul music, sons afrocubanos, jazz fusion, enfim. O Donato estava atualizadíssimo e antenado com tudo o que estava acontecendo na música, né? E com aquele som experimental que bombava lá na Califórnia naquela época. No final de 72, o Donato estava preparando um novo disco, mas aí ele recebeu o pedido de divórcio da Patrícia, que era sua esposa americana. Ela se mudou para outra cidade e levou a filha dos dois, a Jodel, que ainda era muito criança na época, e também largou a casa completamente vazia. A única coisa que a Patrícia deixou foi o piano e falou para o Donato que tinha deixado porque era a única coisa com que ele se importava, né? Que ele mais gostava. O Donato estava tão mergulhado na música que ele estava fazendo naquela época, que ele acabou deixando de dar atenção para a esposa e para a filha. E ele não percebeu que isso estava acontecendo. Depois da partida da mulher e da filha, ele sentiu pela primeira vez o baque de morar fora do Brasil, longe das suas raízes. Ele se incomodava, inclusive, com o inglês falado pelas pessoas na televisão, no rádio, entre os vizinhos. Ele sentiu muita saudade da família dele aqui no Brasil, da mãe, dos amigos. E o estúdio onde ele estava fazendo esse novo disco, lá nos Estados Unidos, ia ter férias coletivas. Ia voltar a funcionar só em janeiro. Então não tinha por que ele ficar nos Estados Unidos. Então o que ele fez? O João Donato pegou o piano e levou nessas garagens que a vizinhança dos Estados Unidos fazem, de final de semana que eles vendem tudo que tem na casa. E aí ele vendeu o piano dele e embarcou para o Brasil no Natal de 1972. O Donato chegou com uma vontade imensa de lançar um disco aqui no Brasil. Só que como ele tinha passado 10 anos fora, ele não conhecia os músicos que poderiam tocar com ele. Então ele acabou pedindo ajuda para o Marcos Vale, que ele tinha conhecido lá em Los Angeles, quando o Marcos foi divulgar um disco dele. O João Donato se apaixonou imediatamente, se afeiçoou muito ao Marcos Vale, percebeu que ele era um cara muito talentoso. Ele chegou para o Marcos Vale e falou, ó, eu quero lançar um disco aqui, mas eu preciso que você me ajude a reunir uns músicos para me acompanhar no estúdio. O Marcos Vale falou, não, beleza, vamos lá para Odeon, que era a gravadora onde ele trabalhava. Lá na gravadora Odeon, o Marcos Vale e o João Donato então começaram a chamar o pessoal. Ficou decidido que participariam do disco. Hélio Delmiro na guitarra, Naná Vasconcelos na percussão, Maurício Einhorn na harmônica, Lula Nascimento na bateria, Novelli no baixo e no piano, Bebeto Castilho no baixo, e o João Donato ficaria no piano. Estava quase tudo pronto para começar a gravar o disco quando o Donato foi até a casa do Marcos Vale e lá ele encontrou o pianista Agostinho dos Santos. E aí eles começaram a conversar sobre o novo disco e o Agostinho falou num determinado momento, meu, você vai gravar tocando piano de novo? Isso todo mundo já ouviu. Por que você não coloca letra nas suas canções e grava cantando? Aí o João Donato olhou para o Marcos Vale, olhou para o Agostinho, né, que era amigo dele, e pensou, tá aí, gostei. Ele se lembrou de uma coisa que o Tom Jobim falou para ele uma vez, que o Tom Jobim também não tinha, né, muita voz, assim, para cantar. Naquela época deles ali, tinham intérpretes que eram maravilhosos, né, que jogavam a voz lá no alto e tudo, e eles sempre tiveram uma voz pequena. E que aí o Tom Jobim disse para ele que gravava os discos não para competir com os intérpretes, né, com os verdadeiros cantores, mas sim para funcionar como se fosse uma vitrine das músicas que ele estava compondo. Você fazia a vitrine, mostrava o seu trabalho, e aí vinha outra pessoa e pescava aquilo e fazia de uma outra maneira, mais bem trabalhada, mais bem feita e tudo. Seguindo essa ideia, o João Donato esqueceu a voz pequena que tinha e decidiu gravar, sim, cantando. Só que ele não tinha experiência como letrista, né, ele nunca tinha feito letra de música, ele nem sabia como fazer isso. Eles tinham um prazo muito pequeno naquele momento, porque a gravação do disco já estava agendada na gravadora. Então o João Donato foi na casa do irmão dele, o Lízias Enio, e eles gravaram uma fita cassete com todo o instrumental do disco, e distribuiu cópias dessas fitas para os compositores. E ficou esperando as letras ficarem prontas para ele ir para o estúdio gravar. Uma curiosidade desse disco é que o Donato gravou com um Fender Rhodes, que é um piano elétrico. O Marcos Vale e os técnicos da Odeon mexeram no instrumento, regularam para ficar tudo perfeito, e o João Donato adorou o resultado. O disco Quem é Quem foi lançado em 1973, e trazia o João Donato flertando com o samba jazz, e influenciado também por todo aquele experimentalismo que ele conheceu quando morava no exterior. O disco teve a produção do Marcos Vale e os arranjos do maestro Lindolfo Gaia, Laércio de Freitas, Ian Gash, e também do Dori Caymmi, que era um jovem na época, filho do Dorival Caymmi. Essa aqui é a capa do disco. Essa aqui é a versão da Polisson, que ela relançou no final do ano passado. Então tá à venda aí, se você curtiu o disco. Ele vendeu pouco, então a versão original, assim, é praticamente inexistente. É rara, é muito difícil de você achar. A capa trazia o João Donato com esse chapéuzinho ali, com a cabeça baixa, né, debruçado sobre o joelho. E aqui atrás já tem o rosto dele e ele sorrindo. Uma cara super marota, tá vendo? Olha só. E aqui dentro tem um encarte com algumas fotos. Nessa época o João Donato foi fazer uma visita aos amigos dele lá de Paracambi, né, onde ele cresceu no Rio de Janeiro. E aí ele falou, ah, agora eu tô dando uma de canário. Que era como eles se referiam a alguém que cantava. E aí os amigos dele falaram, não, canário não, você é no máximo um pardal. Tem uma história muito bonita sobre esse disco aqui, que em setembro de 73, quando o disco ficou pronto, o João Donato escreveu uma carta pra enviar pro João Gilberto. Tem lugar que diz que essa carta foi enviada, e tem lugar que diz que essa carta não foi enviada. O fato é que essa carta existiu. Ele ia mandar o disco pro João Gilberto, e nessa carta o João Donato tava muito entusiasmado com o trabalho. Ele escreve assim como se fosse um menino que tivesse ganhado uma bola de futebol, sei lá, um brinquedo novo. A novidade que eu introduzi no Quem é Quem é realmente a minha voz. Eu sou João Donato, amigo do piano. Ele gosta mais de mim do que eu dele, porque a qualquer hora que eu chego ele está à minha espera, sem reclamar a demora. Não digo nada, acaricio e ele fala, com passos longos, rápidos e rasteiros. E é cada gol lindo que nem é bom falar. Quem é quem é lindo? Bom proveito e feliz fim de sonhos lindos. Céu azul celeste. Tempo estável, temperatura aqui na glória, 19 graus. Ah, eu ia me esquecendo. O meu melhor, muito obrigado a Milton Miranda, a nossa querida Rainha Elizabeth II e Rei Filipe, pela oportunidade de fazer uma coisa realmente linda. Agora a gente vai conferir todas as músicas que estão nesse disco aqui. E vocês vão ver como que esse disco aqui é delicado. Ele é doce. Sabe aquele disco assim, pra você ouvir na tranquilidade, um dia de paz? Se você está curtindo o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que isso é muito importante pra gente. Ativa as notificações, pra você não perder os próximos vídeos da Viniuteca. Um dos compositores que mais aparecem no álmo é o Paulo César Pinheiro. Inclusive o disco abre com a música Chorou, Chorou, que tem letra dele. Ela fala sobre um amor que nasceu, mas depois, com a convivência do casal no dia a dia, acabou morrendo. Todos os compositores sabiam das questões pessoais que estavam acontecendo na vida do João Donato. Então vocês vão perceber que na maioria das músicas, as letras fazem referências a esse momento que ele estava vivendo, da separação, de ficar longe da filha, e voltar pro Brasil sozinho e tudo. Passo a passo, andando, eu vi Alguém disse alô, alô Como vai assim, assim E nasceu a moral Em seguida vem uma das melhores do disco, que também tem letra do Paulo César Pinheiro, a música Terremoto. Essa música foi composta pelo Donato quando ele ainda morava em Los Angeles. Eu acho que ele já estava separado da mulher. Ele estava compondo a música no piano, Era um dia claro, e aí, de repente, o céu escureceu, as luzes se apagaram, e começou um tremor. Teve um terremoto lá, tanto que tinha um hospital de dois andares lá na cidade, que o segundo andar caiu sobre o primeiro. Aí o João Donato olhou aquilo e pensou, Meu, será que eu não vou poder nem compor mais as minhas músicas sossegado? A letra é do Paulo César, mas esse episódio do Terremoto aí está totalmente explícito na letra. Em seguida vem uma faixa instrumental do disco. Esse instrumental foi composto pelo Donato lá em Nova York. Ele tinha sido convidado para gravar um disco com seis canções. Ele estava muito preocupado, né, porque ele pensava, Meu, como é que eu vou fazer isso? São seis canções e elas tinham datas para serem entregues. Então ele foi dormir com essa preocupação na cabeça. E aí, durante o sono, ele acabou sonhando com uma música. Ele acordou, escreveu a composição e voltou a dormir. No dia seguinte, ele ligou para os caras e falou, Ó, tem uma música pronta. Aí os caras perguntaram para ele qual que é o nome. Sem pensar, ele falou Amazonas. O Donato nem sabe por que ele deu esse nome para a música, Mas provavelmente era porque ele estava com saudade de casa, né, Do Brasil e da floresta. Quando ele foi gravar o disco Quem é Quem, Ele resolveu colocar essa canção. E o irmão dele, o Lises, chegou até a fazer uma letra, né, Que falava sobre voltar para o Amazonas. Só que o Donato não gostou muito e ficou só com o instrumental mesmo. O clima do disco cai um pouco com a próxima música, Fim de Sonho, que tem letra de João Carlos Pádua. A letra é como diz o próprio nome da música, né, Fala de um sonho que acabou, é bem melancólica. A música ganhou o arranjo do Ian Guest, Que era um grande amigo do João Donato. Acontece que a noite agora Joga o véu, joga o véu E eu me sinto como se essa noite A música Arran é uma das mais famosas do repertório do João Donato. Ela foi composta quando ele ainda estava no exterior. Um dia ele encontrou com o Sérgio Mendes por lá, né, Ele estava no auge da carreira. E aí os dois conversando, o João Donato pegou e mostrou para ele Essa música que ele tinha composto, que se chamava The Frog, né, Ou para o português, O Sapo. Ele queria homenagear ali o Stan Getz, Que era uma pessoa que quando bebia, ficava vermelho, inchado, Parecendo um sapo mesmo. Quando ele foi gravar o disco, Quem é quem a música se tornou Arran, né, Que era muito mais bonito, muito mais elegante. Só que a letra dessa canção ia ser composta pelo Caetano Veloso, E ela não tinha ficado pronta a tempo, Então o João Donato acabou gravando só o instrumental. E quem aproveitou essa letra no ano seguinte foi a Gal Costa, Que gravou Arran no seu disco Cantar de 74. Agora vem a terceira e a última música com letra do Paulo César Pinheiro. A música Aie, tem nome indígena, né. Quem fez o arranjo da música foi o jovem Dori Caymmi, né, Que tinha como admirador do seu trabalho o João Donato. A música tem uma pegada de jazz, E ela termina com uma brincadeira, Que acabou acontecendo naturalmente ali nas gravações. O João Donato ia pra casa do irmão dele, o Lízias, E eles gravavam a música e passavam pra outra fita e tal. E aí numa dessas gravações, Ele pegou o microfone e começou a brincar, Mandar recados pros amigos dele. Ô Silvio, você quer? Abastece esse bar, Esse bar é uma vergonha, Acho que agora o lance é beber água e tal. E isso ficou tão legal, tão divertido, Que acabou entrando pro disco. Silvio, aquela poeira, hein. A poeira da cachoeira, não vai esquecer, hein. Aquela poeira, rapaz, no caminho da cachoeira. Isso é coisa que se passa. O Lado B abre com a música Cala Boca Menino. Ela nasceu nas mãos do João Donato, Com o nome de Vietnã e Coca-Cola. E ela só tinha ali aquela levada, o ritmo. Aí um dia lá no estúdio, preparando a música, A Nana Caymmi, né, que frequentava muito o estúdio ali, Onde eles estavam gravando, Cantarolou. Cala a boca menino, que seu pai logo vem. O João Donato ouviu aquilo e falou, Nossa, isso é maravilhoso. O que é isso, Nana, que você tá cantando? Falou, não, isso daí é uma música do meu pai. Aí o João Donato ligou pro Dorival Caymmi e falou, Caymmi, essa música aqui é sua, né, cantou. Ele falou, não, não é minha não, mas eu assumo. Se você quiser usar, eu assumo a autoria. Na verdade é uma música folclórica afro-brasileira, Que ganhou todo um clima especial pra abrir o lado B desse disco. Tem um nhen-nhen-nhen que rola na música, né, Como se fosse o menino choramingando, Que quem fez foi o Novelli, né, Que fazia o baixo e o piano no disco. A música Nana das Águas tem letra do Geraldo Carneiro, E os arranjos foram feitos pelo maestro Lindolfo Gaia. O Donato gravou primeiro o instrumental e depois ele colocou a voz. Mas isso foi uma coisa que ele não gostou muito de fazer, Porque o Donato gostava que tudo fosse feito ao vivo. A música instrumental Me Deixa tinha o nome original de Rio Branco, Que era a cidade natal do João Donato. Durante as gravações desse instrumental, Pra ele foi um momento muito emocionante, Porque o Naná Vasconcelos arranjou uma folha de metal, E conforme ele balançava essa folha, Faziam sons de natureza, Uma coisa meio que de selva, Com pássaros cantando, Que remeteram o Donato diretamente à sua cidade natal, E pra ele aquele momento foi muito sentimental. Quando o João Donato recebeu as letras pra ele escolher, As letras que iriam compor o disco, Ele recebeu várias versões da melodia, Que depois viria a se chamar Até Quem Sabe. Inclusive tinha uma versão do Dorival Caymmi, E uma outra versão do Lízias Enio, O irmão dele. Aí um dia o João Donato ligou pro irmão, E falou, olha, eu vou usar um trechinho da sua letra, Vou usar esse pedaço, Eu vou pegar o pedaço de outro, De outro, Mais três músicas. O Lízias ficou muito puto, E aí ele pegou um pedaço de papel, De pão, E escreveu uma letra nesse papel, Inclusive a frase, Até um dia, Até talvez, Até quem sabe. Essa letra tava dando sopa lá no estúdio, E aí um amigo russo, Do João Donato, Tava lá no estúdio, Viu aquilo e falou, Meu, essa letra é genial, Essa letra é ótima. O seu irmão descobriu uma nova expressão, Até talvez, Que não existia na língua portuguesa. Você podia usar até logo, Até amanhã, Mas até talvez não existia. Quando o Dorival Caymmi rasgou a sua própria letra, E disse que a que ficaria seria a do Lízias, Ninguém se opôs, né? Quem que iria contrariar o mestre Dorival Caymmi. O Lízias ficou super feliz, Todo cheio de si, Afinal ele tinha sido aprovado, né? Pelo Dorival Caymmi. Ana Caymmi frequentava os estúdios todos os dias. Primeiro ela ia nas gravações do Milton Nascimento, E quando elas acabaram, Ela passou a frequentar as do João Donato, Já que o pai e o irmão, Tavam de certa maneira envolvidos no projeto. E era um momento muito bom, Porque ela era uma pessoa muito animada, né? Ela alegrava o ambiente. E aí um dia o João Donato virou pra ela, Já que você vem, Você vai ser obrigada a cantar uma música no meu disco. A Nana gravou a música Mentiras, Que tem letra do Lízias, O irmão do Donato, E é um dos momentos mais bonitos do disco. Diga O disco termina com a música Cadê a Jodel? Até o Marcos Vale entrou na dança e compôs uma letra para o disco do João Donato. Quando ele voltou para o Brasil, O Marcos Vale encontrou com ele e perguntou, Não é, mas cadê a Jodel? Ele falou, Ih, cara, a Jodel ficou com a minha esposa, A gente se separou, Você sabe que tem aqueles lances, né? Quando o casal se separa, Os filhos tendem a ficar com a mulher e tudo. E aí um dia o Marcos Vale estava em Búzios, E apagou a luz também, Por causa de um temporal. E aí ele escreveu essa letra, A Luz de Velas. A letra é muito bonita, né? E o João Donato canta ali O quanto que doía nele, O quanto que ele sofria pelo abandono da filha, né? Quando ele diz ali que a mulher não podia ter feito isso com ele. Logo depois do disco ter ficado todo pronto, O João Donato passou numa loja de discos E perguntou para o vendedor, Cara, você tem aí o disco do João Donato? Aí o vendedor respondeu para ele e falou, Mas isso não existe. O João Donato falou para ele, Como que não existe? Eu sou o João Donato. O João Donato então foi falar com a gravadora Para saber como seria o esquema de divulgação do disco dele. A gravadora disse que não teria esquema nenhum. Ele saiu de lá muito decepcionado Porque ele sabia que sem esse esquema de divulgação O disco iria encalhar nas lojas. Aí ele foi conversar com o sambista amigo dele, O Jota Canseira, contou a situação. O Jota Canseira então deu uma ideia para ele De ele fazer literalmente o lançamento do disco. O João Donato foi na gravadora, Pediu uma caixa de LPs, Ligou para a Paula Saldanha, Que era uma jornalista que trabalhava no Globo. Ele foi no outeiro da Igreja da Glória, Tirava os discos da capa E arremessava como se ele fosse discos voadores e tal. E aí as pessoas que estavam lá presentes Corriam para catar. Ou seja, ele literalmente lançou o disco dele No meio da rua. Mesmo com essa atitude do João Donato, O disco acabou não tendo boas vendagens, né? Passou quase que ileso ali pelo mercado. Só quem era músico e conhecia o João Donato, Sabia do trabalho dele, Que teve contato com esse disco. É isso então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, Deixa o seu like aqui embaixo, Porque senão o YouTube entende Que você não quer receber notificação da Vinilteca. Se inscreve no canal, Ativa as notificações Para você não perder os nossos próximos vídeos. Deixa aí nos comentários O que você acha sobre esse disco Quem é quem do João Donato. E divulga, divulga bastante esse vídeo. Esse disco aí está no mercado, Ele acabou de ser relançado pela PoliSom Para o pessoal conhecer. E se tiver interesse, comprar o disco também. Porque depois não vai ter outra oportunidade, né? Desse disco reaparecer por aí. Tá bom? Beijão, valeu pela companhia. Tchau!